E quatro. Professor Cláudio Branchieri, brigadão aqui pela presença, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. O que o professor Cláudio Branchieri recomenda pra pro trabalhador e pro empresário, micro, pequeno, médio, até grande empresário, é economizar? É guardar dinheiro? Faça caixa. As empresas aí, façam caixa. Em períodos de incerteza, você não acelera um carro quando tem neblina forte à frente, né? Quanto maior a neblina, mais lento você vai. Hoje a neblina é espessa, muito forte, né? O governo não vai conseguir colher o que ele quer colher, eles acham que vão aumentar a arrecadação, não vão conseguir. A arrecadação de julho caiu nove por cento em termos reais, junho, nove por cento em termos reais, ou seja, uma queda estrondosa, o que revela o resultado ruim que vai vir no segundo trimestre, né? Então, o governo produzir um déficit de cinquenta bilhões, vai produzir um déficit de mais de cem bilhões esse ano, tenho certeza, né? Vai chegar a cento e vinte, talvez bata cento e cinquenta bilhões. Então, é um cenário difícil, é um cenário incerto, se eu fosse empresário, um micro, médio, pequeno, pequeno empreendedor, eu faria caixa. Faria os investimentos com muita cautela, aumentaria ainda mais o meu grau de criticidade no investimento. Se eu fosse na pessoa física, não vá para a dívida privada, fica em título de banco, CDB, LCA, LCI ou, né? Se você opera, não precisa ser no teu banco, pode ser numa corretora. Renda fixa conservadora, tá? Não vincularia hoje muito IPCA, muito longo prazo, porque vai saber o que que tal do Postman lá vai fazer no IBGE, se não vai manipular os índices de inflação, como foi feito na Argentina. Essa que é a pergunta que a gente fazia, esse tal de Postman, o cara que tá assumindo o IBGE, certamente ele vai... Péssimo. É o inimigo dos números, o inimigo da lógica, o inimigo da estatística, ele é ruim. Porque não vai dar pra confiar o que vai ser divulgado, não vai ser verdadeiro, tá? Claro, nós temos a FGV, que vai poder dar alguns indicadores, né? Que vão poder, de certa forma, se comprar outra por o IBGE. Só que esse cara, o Postman, já foi presidente do IPEA. O IPEA era um dos mais respeitados, se não o mais respeitado, instituto de produção de pesquisas econômicas no Brasil. Tinha uma carta chamada carta conjuntura do IPEA, que era uma delícia de ler. Os dados econômicos que o IPEA fornecia, era muito melhor que os do Banco Central. Os dados, era fantástico. Depois dele, acabou. Sobrou. Sobrou nada. Todos os macroeconomistas, de primeira linha, que dificordavam da maneira obtusa que ele enxerga a economia, ele demitiu, ou me ocotou. Um horror. Um horror. Então, eu quero te agradecer, faltou o assunto, mas só uma frase. A gente não falou do governo federal, não todos, politicamente. Esses sete meses, é governo de vingança? Ah, muito. É um governo que está procurando a vingança a todo custo e a qualquer preço. Não interessa se para isso eles tenham que, nesse processo de vingança, tenham que colocar inocentes na cadeia, tenham que perseguir pessoas inocentes. Esse governo não tem escrúpulo. Nenhum. Para perseguir opositores. Nenhum. Zero. Vão vir aí tentar, de novo, censurar as milhas, censurar a tua rádio, porque não acha que vai parar nas redes sociais. sociais. Comece nas redes sociais, vai para o jornal, vai para a TV, vai para o rádio, vai para a música, vai para o cinema, vai para tudo. Esse governo é um governo autoritário. Esse governo não é democrático nem aqui nem na China. Aliás, na China, não. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O que é isso?